O evento é de suma importância para o próprio mercado, estava faltando um evento dessa magnitude para o mercado, que realmente tentasse entender todos os canais de varejo, a própria indústria, a própria conversa do próprio varejo com a indústria. Eu sou um dos mediadores da ação do Laboratório de Ideias, uma ação totalmente pioneira no mercado, a primeira vez que a gente estava fazendo, é um projeto totalmente beta ainda no mercado, mas com uma grande expectativa, hoje que a gente tem aqui, de realmente revelar novos talentos e novas ideias para o varejo. Eu acho que isso que soma-se muito ao mercado. A nossa entendência, a gente não está nem pensando no evento deste ano especificamente, mas a magnitude que esse evento pode se tornar ao longo dos anos, isso vai ser a parte mais interessante desse evento hoje, com certeza. É uma visão bem diferente do que a gente tem no dia a dia da loja, no dia a dia dos nossos profissionais, é um pessoal de sangue novo, ideias novas, que pensa de uma maneira diferente, buscar entender esse comportamento da geração Y e mais dizendo propriamente, da geração Z, como é que ela pensa o varejo, como é que ela pensa projetando o varejo, que é realmente quem vai estar manejando o timão, vamos dizer assim, lá na frente do ponto de venda. Com certeza, então, são ideias que a princípio são sementes, mas que com certeza tem grandes chances de se tornar os grandes acontecimentos do futuro no ponto de venda, com certeza.